Toda mulher merece esse tratamento Pessoal, mais um caso, acompanha aqui comigo Ela não gostava do ar de cansado do rosto dela Ou seja, trabalhamos a parte central A gente começou pelo arzinho de cansado Olheira, bigode chinês, marionete Esse prédio alzinho, essa lateralzinha do queixo Um pouquinho de lábio Pra trazer um pouco mais de sensualidade Você vê que até tá rachadinho aqui E o narizinho pra fechar com chave de ouro E dar aquela empinadinha pra valorizar E saindo daqui, o resultado foi esse Olha como suavizou todos os traços da menina Olha de onde ela veio e olha pra onde ela foi Isso é harmonização facial E é como eu sempre falo Se você não olha essa foto Você acha que ela nunca fez nada Porque harmonização é sinônimo de naturalidade Exagero não fica legal em ninguém Olha essa diferença dessa menina Ah, mas ela é muito nova Pessoal, autoestima não tem idade E se você gostou desse vídeo Me segue pra mais resultados como esse